Ó, é o DJ KLP caralho, o brabo dos pimenta porra Só uma botada na novinha, uma botada, é só uma Contempo em uma grossa Os menor puxou o oitão, lá no casarão, os menor puxou o oitão Eu não vi, eu vou tá sem medo, eu não vi, eu vou tá sem medo Qualquer piranha no bolo, qualquer puta no bolo Qualquer piranha no bolo, qualquer puta no, afeta, sinta, sinta Afeta, sinta, sinta, sinta Afeta, sinta, sinta Afeta, sinta, sinta O tempo em uma grossa O bravo de lança na mão, ela senta a noite toda O copo de uísque na mão, ela mama a noite toda No baile do casarão, nós vai te botar O bravo de lança na mão, ela senta a noite toda Vai, Didi, do baile, quero que bota na chata Hoje é só um pouquinho Fica de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Me dá capiru que você é filho da puta Maschuca, maschuca Maschuca, maschuca